E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou tentar fazer um molde para tentar fazer uma bolha para minha moto, porque eu não gosto da bolha dela não, porque é muito alta, eu quero uma bolha mais baixinha. É coisa de gosto, tá? Cada um pode fazer da maneira que quiser, tá? Só vou tentar demonstrar aqui mais ou menos como eu vou fazer isso aí, tá bom? Aí vocês vão fazendo da maneira que vocês acharem melhor. Só é uma... só para tentar demonstrar mais ou menos como vocês podem tentar fazer uma bolha para sua moto, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, você pega um papelão e molda mais ou menos o que você pretende fazer a bolha, né? Do formato que você quer fazer a bolha, tá? Aí você coloca da maneira que você acha que... da maneira que você gosta mais, né? Do formato. Aí você molda o papelão daquela maneira, tá? Tranquilo. Isso aqui só é para você fazer o corte do jeito que você quer a sua bolha. E eu estou pretendendo fazer uma bolha menorzinha, tá? Uma bolha pequenininha. Porque eu não gosto dessa bolha grande, não. Então vamos ver como é que vai ficar aí. Tá? Mais ou menos eu cortei o molde aqui. Do jeito que eu quero que fique. E vamos prosseguir aí. Primeiro vamos cortar o cano aí do tamanho que você vai fazer a bolha, tá? Pela altura da bolha e pela largura, eu vou ter que cortar esse cano assim, ó. Tá? Já marquei mais ou menos onde eu vou cortar. Então vamos lá. Vou ligar a lixadeira aqui. E aí o que que eu fiz? Peguei, passei uma fita no molde e coloquei ela aqui no cano, tá? Isso aqui é meu jeito de fazer, né? Se vocês quiserem também cortar o cano no meio e já aquecer o cano e fazer ele uma coisa plana, tá? Aquecer ele, deixar ele plano e depois desenhar, tudo bem, não tem problema. Eu só tô fazendo isso aqui pra mim tentar fazer de um outro jeito. Tô testando aqui um outro jeito. Vamos ver. Eu vou fazer mais ou menos o desenho aqui. Tá no lápis. Tá vendo? Mais ou menos isso. Agora eu vou soltar. Tá? Tá? Já mostro pra vocês. Agora eu vou começar a cortar. Agora eu vou aquecer a peça pra deixar ela bem molezinha. Pra fazer uma chapa lisa. Vamos lá. Vamos colocar essa agora em cima, pra deixar ela bem lisinha. E aí, vamos deixar ela esfriar aqui. E aí, pessoal? Vamos lá. Vamos ver se secou, né? Beleza? Tá. Já tá sequinho. Olha aí como é que ficou. Bem plano. Bem plano. Bem plano. Tá vendo? Ficou legal. Agora, você pega uma furadeira, coloca alguma pedrinha dessa aqui. Ou então, a própria lixa é assim, ó. Uma lixa vai passando assim, ó. Até pegar a forma, vai moldando do jeito que você acha melhor, tá? Essa volta aqui, você pode pegar uma madeirinha dessa aqui, ó. Fazer um buraquinho e fazer tipo um compasso, tá? Aí, você faz a medida lá do farol. Coloca aqui, ó. E faz a medida aqui. Simplesinha. Você pode fazer com qualquer coisa. Madeira, com ferro. Ou dobrar um ferrinho em V assim e riscar. Isso aí é um compasso. Isso aí é normal. É... Isso aqui é simplesinho, tá? Terminou. Terminou aqui. Tá plano. Aí, você vai moldando com a mão aqui, ó. da maneira que você achar até ficar do jeito que você quer, tá? Agora, é jogo de paciência. É fazendo da maneira que você acha melhor, tá? Vai dando o acabamento. Então, quanto mais você lixar e deixar mais certinho, mais bonitinho vai ficar, tá? Aí, você depois chegar lá e fazer assim, ó. Tá vendo? Vai encaixar direitinho lá. Eu vou mostrar pra vocês depois como é que fica. É isso aí. Rapaz, isso aqui, vocês vão ver no final como é que vai ficar. Vai ficar bonitinho. Isso aqui... Merece uns likes, não merece não? Umas inscrições no canal. Aí, ó. Ó que show. Vai ficar bem arrumadinho. Depois de pintado. Isso aqui, vocês podem fazer de qualquer modelo. Pode fazer mais pontudo aqui. Pode subir um pouquinho mais, fazer quadradinho. Entendeu? Isso aqui é um dos modelos que eu vou fazer. Aí, depois eu vou fazer um outro aí pra ver como é que fica. Então, vamos lá. Daqui a pouco tá lá na moto. Aí, vocês vão ver como é que fica. E pra vocês verem se a peça tá simétrica, tá? Um lado tá igual o outro aí. Aí, vocês pegam aqui. Tá? Vamos desenhar a peça. Vamos desenhar a peça. Gente, eu vou fazer isso aqui correndo. só pra mostrar pra vocês como é fácil fazer isso, tá? Tá? Aí, ó. Tá o desenho da peça. Você vira do outro lado e coloca ela aqui, ó. Bom, se bateu certinho, é porque um lado tá igual o outro, tá? Aí, vocês pegam a peça, vê o lado que tá melhor, que tá mais lisinho e tudo. Aí, vocês inclinam e colocam lá na moto o lado que vocês acharem que tá mais bonitinho. É claro, né? Vocês pintam ou adesiva. Depois, eu vou colocar lá na moto. Aí, vocês vão ver como é que fica, ó. Tá? Ó. Ela é bem flexível. Isso aqui, você pode fazer pra qualquer moto. É bem flexível esse PVC, tá? Você encontra qualquer casa de construção, né? Só comprar um tubo. Um tubo. Recortar. E fazer a peça. Então, tá. Ah, outra coisa. Se vocês não tiverem esse aquecedor aqui, tá? Vocês pegam a peça e colocam no forno na casa de vocês, tá? Só não deixam muito tempo pra ela não deformar. Aí, vocês tiram correndo do forno. Colocam numa superfície lisa e colocam a outra peça por cima e seguram até esfriar. Aí, vai ficar bem legal. Beleza. Então, vamos lá. Testei a peça, né? A peça se compostou muito bem. Pra mim, aquela... Eu tenho 1,83m de altura. Aquela outra bolha, o vento ficava... Uma turbulência muito grande no capacete. E eu não ia colocar uma aleta lá em cima pra aumentar ela, pra o vento diminuir no meu capacete, não. Então, eu preferi abaixar a bolha e fazer essa bolha pequenininha, porque ela desse jeito aqui ficou bem legal. Gostei bastante dela assim, tá? Eu já queria fazer isso há muito tempo. E como eu vou mudar a frente dessa moto, tá? Essa bolha vai servir pra mim fazer uma outra coisa que eu vou fazer aí. Aí, eu vou mudar essa frente da moto e essa bolha vai chegar mais pra trás ainda. Ela vai ficar bem aqui assim, ó. Junto com esse painel aqui, ela vai vir pra cá. Mas, por enquanto, tá muito legal desse jeito. Gostei, né? É um gosto pessoal, viu, gente? Não tô falando que ficou linda, ficou maravilhosa, nada disso. Cada um faz aí a frente da moto do jeito que quiser, tá? Mas isso aqui, eu só queria mostrar pra vocês como é simples. Se vocês quiserem fazer qualquer coisa na sua moto, vocês conseguem fazer, entendeu? Às vezes a coisa é tão simples, mas a gente fica olhando e achando que a gente não é capaz de fazer, tá? Então, é isso aí, gente. Um abraço aí. E se vocês puderem dar o like aí, eu vou agradecer bastante, tá? Pra fortalecer o nosso canal aí. E se inscrevam no canal também, tá vendo? Vamos fazer parte dessa família aqui. Pra gente se ajudar e, cada vez mais, a gente mesmo fazer as coisas pras nossas motos. Tá bom? Então, vamos lá. É isso aí, gente. Fiquem com Deus. E vamos lá. Cada vez construindo mais as coisinhas aí. Vamos inventando as coisas. É isso aí. Eu vou mostrar hoje. Obrigado.